Fala seus vícios! A galera da internet pede a expulsão da Karol Conká de cancelada após ataques contra Lucas. Karol Conká de cancelada foi ótimo, meu amiguinho, foi ótimo. Cara, essa Karol Conká, véi, tá dando o que falar nesse programa. A mina tá totalmente descontrolada, tentando lacrar em cima de tudo. Mas mal sabe ela que ela mesma está sujando a própria imagem dela. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre o que está acontecendo lá na casa do BBB. Enfim, deixa o like no vídeo pra você não se esquecer. E claro, pra sua mãe te dar 20 reais. Vintão! Já se inscreve aqui no canal porque é de graça e não custa nada. Então, bora lá pro vídeo. Se a situação de Karol Conká com o público já não estava boa por conta de suas atitudes e falas no BBB21, na noite de ontem ficou ainda pior, meu amigo. A hashtag Karol Conká expulsa foi parar nos trending tops lá do Twitter, entre os assuntos mais falados. Tudo começou na parte de ontem, dia 1º, quando alguns participantes comiam na mesa, inclusive Lucas. E a cantora disse que queria que ele ficasse em silêncio enquanto ela comia. Olha só que absurdo, véi. A mina que gosta de tombar estava de costas para a mesa, quando perguntou à psicóloga, ele está falando alguma coisa? Porque assim, eu vou jogar água na cara dele. Karol logo em seguida foi em direção à mesa, falando alto. Quero comer na paz do senhor. Entendeu? Não quero que você fale. Enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada e me respeita. Valeu, não quero. Não estou afim. Lucas perguntou se ela estava falando com ele. E a cantora respondeu que sim. Enfim, Karol, olha só o vídeo pra você entender melhor. Eu não quero, não estou afim. Você está falando comigo? Eu estou falando com você. Tá bom? Obrigada. Isso. Come aí, quando você terminar, você me avisa. Isso, melhor. Porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo. Arrasou. Desculpa. Eu não sou obrigada. Desculpa. Não desculpa. Vai se fazer de louco lá pra fora. Pede pra sair. Já deu. Não aguento. Eu ia sentar aqui e não consigo nem comer. O cara não cala a boca. E eu não vou chamar ninguém pra comer, não. Ele que adivinha a hora que eu terminei. Ai, ui, não aguento. Tá atacada. Não, sem paciência pra gente que se faz de louco. Se fosse louco, eu não estava aqui dentro. Se ele está brincando, está jogando, eu também vou ser pirada, então. Então, vamos lá. Só vai comer quando eu sair da mesa. Pronto, ó. Qualquer coisa me bota no paredão. Que eu tenho a minha vida, a minha carreira bem bonita lá fora. Filho da... Como você viu aí, cara? O ator se consentiu e se levantou. Enquanto ia para o quarto, ele pediu pra ser avisado. Pra quando ela terminasse de comer, ele poder voltar pra comer a comida dele. O cara, nesse momento, se humilhou geral, mano. Não precisava disso, cara. Olha que coisa absurda, véi. O máximo que eu faria, meu amigo, era mandar ela tomar um belo suco de frutas vermelhas. Você viu aí, né? Que a Carol com um cara, logo em seguida, falou assim, ó. Melhor, se não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo. Ela se sente a dona do lugar, né, mano? Lucas pediu desculpas. E Carol falou o seguinte. Não desculpo. Vai... Vai a... Vai se fazer de louco lá pra fora. Pode sair. Já deu. Falou Carol. Que mulher estúpida, mano. Era estúpida pra c... Lucas logo em seguida foi para o quarto. E Carol continuou falando sobre ele. Ela falou o seguinte. Sem paciência pra gente que se faz de louco. Se fosse louco, não estava aqui dentro. Se ele está jogando, está brincando, também vou ser a pirada então. Vamos lá. Só vai comer quando eu sair da mesa. Qualquer coisa me bota no paredão. Eu tenho a minha vida. Minha carreira bem bonita lá fora. Entendeu? Falou Carol. Carreira bem bonita lá fora. Hum... Hum... Será mesmo, hein, Carolzinha? Eu creio que você sim está totalmente cancelada pelo público. E sua carreira simplesmente vai afundar. Ou como o mundo é totalmente hipócrita. Pode até alavancar a carreira da mina. Mano, me diz aí. Qual o tipo de pessoa que passa um pano pra essa Carol Conká? Não tem lógica, mano. Só se for da mesma laia dela. Vocês já perceberam a birra que ela tem contra esse Lucas? E ela é do mais, meu amiguinho. Sabe o Projota? Aquele rapzinho? Pois é. Ele é o puxa-saco da Carol. É outro que deveria ser cancelado também. Mano, e com tudo isso, a Carol Conká está perdendo parcerias, meu amiguinho. Está perdendo contratos. Depois ela fala que tem uma carreira linda aqui fora, não é verdade? Sei não, viu? Não sei nem o que dizer. Vou até tomar um café. E aí, galerinho. O que vocês acham disso tudo? Vocês já pararam pra pensar que tudo isso pode ser combinado pra dar ibope ao programa? Pra audiência ficar lá em cima? Que é o que está acontecendo por conta dessas polêmicas com a Carol Conká? Vocês já pensaram nisso? Comenta aí, quero ver seu comentário. Aproveita e me segue lá no meu Instagram. Arroba João Paulo Grandão. Enfim, eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo.